Ah, que salva! O que é isso, pilha? Pega o cirurgico! Cuidado! Ele tá vindo! Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Como vocês viram na filmagem, o boi entrou aqui em casa e pegou meu cachorro! O boi deixou um bilhete, gente, escrito Me encontre no terceiro andar, assinado boi! E agora, Louise, o que nós vamos fazer? Vamos lá, a gente tem que ir lá! E é verdade, Louise, então vamos! Vamos, galerinha, vamos! Ai, a gente já tá chegando no terceiro andar! Cuidado, Louise, vamos! Vamos! A gente já tá no terceiro andar, galera! A gente já tá no terceiro andar, galera! Chegamos no terceiro, galera! Cadê o boi, Louise? Será que ele tá na escada? Ele deve tá na escada! Ai! Então vamos, filha! Fica com calma! Ai, tá tudo escuro! Vai, filha, ele deve tá aí! Cuidado! Aí! Aí! Você me deu a luz! Vamos embora! Ele tá aí! Ele tá! Mãe, o boi tá aí com o Chico! Mãe! Meu pai! Louise! O boi está com o Chico! Chico! Louise, vamos lá buscar! Vamos lá pegar ele! O que que ele falou, Louise? É o quê? Eu tô entendendo! Ele quer que você vai pegar o Chico, Louise! E agora, Louise, o que nós vamos fazer? Ai, mãe, eu vou, eu vou! Tem certeza? Sim! Então vai, filha! Cuidado! Ai! 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 Tô com medo! Chico! Calma! Calma, Chico! Ai, não existe, filha! Pega o tiro, Chico! Cuidado! Ele tá vindo! Ai! Cuidado, filha! Cuidado! Não, filha! O boi tá vindo! Corre! Corre! Ele tá vindo! Ai! Vou tocar a porta, filha! Corre! Corre! Corre, filha! Corre! 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 Ai, não! Ai, eu consegui! Corre! Consegui, mãe! A gente conseguiu enganar o boi! Uhul, filha! Muito bem! Uhul! Pega o Chico! Uhul! Isso, galerinha! Apaga, gente! É um like e se inscreva aqui no canal! Então, um beijo pro nosso vídeo! Tchau!